E você, Daisy O'Brien, aceita, como marido, Francesco Caninões? Não, Max, volta, Max, Max, é um ritual, vamos embora, vamos embora, gente, gente, que raios, vocês estão fazendo aqui, por favor, vamos embora, isso pode ser perigoso, por favor. Olha, Mirko, quem vai casar aqui sou eu, então, Daisy, Daisy, Max, 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 rapazes, Max, vou embora, mandem eles pro outro lado, não, 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 rapazes, ataquem, Max, Max, eu não vi, alto aí, Francesco, destruam-nos, Mário, Huguinho, destruam-nos, vocês não vão atacá-los, vamos, covardes, agora vocês, rapazes, ataquem, já, Max, Max, Alê, o que vocês três fazem aqui? O que que a gente tá fazendo aqui? O Max veio casar com você, tá na cara? Espera, 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 eu ia me casar com o Francesco Caninões, porque ele me ameaçou, porque ele me disse que se eu não casasse com ele, ele ia matar o Max. Ah, não, mas ele entendeu outra coisa completamente diferente, por isso que tá assim, vestido como um pinguim. Ah, sim, mas eu não entendo isso, é ridículo, por que ele pensou isso? Que ridículo, é mais ridículo que você tava prestes a se casar com um vampiro mafioso pra salvar a vida do Max. Ataquem! Ridículo, Daisy. Vamos! Vamos, ataquem! Vamp Man? Obrigada. É um prazer pra todos nós, senhorita. Vamos. Daisy? Algum dia você será minha esposa, eu te juro. E mais, será nesta vida ou em outra. Mas você vai ser minha esposa, Daisy, eu te juro. Vamos. Max! Ele tá acordando, ele tá acordando. Max, 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 você tá bem? Sim, o que aconteceu, Daisy, nós, 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 nós nos casamos, por que você tá vestida assim? O que, o que foi tudo isso? O que, o que que tá acontecendo? Isso foi, deixa eu ver, como eu te explico... Ah, um filme, estávamos gravando um filme. Um filme? Porque não tinha câmeras, diretores, porque não tinha nada? Claro que tinha sim, mas se foram... Olha, deixa eu ver, como eu vou te explicar melhor o que aconteceu? Foi que, bom, eu tinha que beijar um ator porque íamos nos casar, e eu me senti muito mal porque, mesmo sendo só atuação e tudo mentira, eu não me imagino beijando outra pessoa que não seja você... Ah, mas por que não me contou que isso era um filme desde eu não... Bom, mas aí já deu, né, Max? Você está fazendo muitas perguntas, por favor. Olha, você vai me responder sim ou não? Vamos ver. Vou fazer algo melhor que te responder. Ai, não. A nuvem tóxica.